E nesse bloco do nosso programa nós batemos um papo aqui com o Alex Straub, o Alex que finalmente visita o nosso estúdio, Alex, obrigado pela tua presença. Obrigado pela convite. Alex que é artista plástico, é também arquiteto, músico, produtor musical, fotógrafo, DJ, enfim, né? Skatista e por aí vai, né? O Alex faz muito o trânsito entre Barcelona e aqui a nossa região da Baixada Santista, né? Já teve pinturas dele expostas em vários centros da Europa e também em Nova Iorque, nos Estados Unidos e conseguiu a proeza de expor também no Brasil, que eu acho que é o mais difícil do que fora do país, né Alex? Olha, é engraçado, eu acho que é o mais difícil mesmo. Não é? Porque eu fui para a Europa, eu sou ilustre e desconhecido, né? Aí fui procurar, procurar galerias, eu morei um tempo em Londres e fui atrás de galerias batendo de porta. Você mesmo, portfólio alto de braço? É, é. Mas aí você trabalhava já há quanto tempo com esse tipo de pintura? Não, eu, na verdade, assim, eu sempre pintei, sempre trabalhei com, desenhei desde criança, aí depois eu fiz escola pano-americana, aprendi a desenhar, né? Depois fiz arquitetura, então eu desenhei minha vida toda e desenhei, pintei e tal. Você mexeu com foto também, né? Fotografi na faculdade, né? Na faculdade também, aprendi a fotografar na época com filme. Aí você estava me dizendo, aí você colocou o portfólio embaixo do braço e foi para a Espanha? Aí eu, na verdade, assim, quando eu cheguei na Londres, que eu fui passar um tempo lá, eu falei, ah, comecei a pintar lá, né? Ah, tá. Aí, mas já tinha quadros aqui, não, comecei a pintar lá para expor lá os quadros que eu pintasse lá, né? Mas lógico, eu já tinha quadros aqui. Feitos aqui. Aí eu fui, tinha já um site com fotos e fui procurando, mas a maioria, assim, e meu inglês ruim ainda tem que, até hoje tem que melhorar. Uma série de dificuldades, né? Ah, mas na cara de pau, assim. Até que uma me respondeu positivamente lá, que é... Em Londres mesmo. É, a Brick Lane, que é um bairro muito legal, é um bairro que é Chodrich, que é um bairro que era meio decadente 10, 15 anos atrás, e hoje é um bairro de artistas e cheio de bares e ateliês. Aí fiz essa exposição lá. E depois passei uma temporada em Barcelona, aí que põe-se Barcelona, Barcelona, mesma coisa. Ali ficou até, acho que foi mais fácil, assim. É, porque aí já teve a primeira exposição. É, mas foi interessante, assim. Eu também, batendo de porta em porta, aí vi uma galeria lá no centro histórico ali, que é a parte mais legal de Barcelona, né? São três bairros bem antigos e tal. E aí, conversando com o dono da galeria e tal, cheguei lá, o cara viu o meu trabalho e gostou, e aí levei... Mas como é que foi? Você deu muita sorte de ele estar lá ou é uma coisa casual, usual? Não, ele fica lá às vezes, assim. E atende mesmo que a pessoa seja desconhecida? Então, ele falou assim, então ele falou, a gente trabalha com... Isso foi interessante, porque assim, ele falou, não, a gente costuma trabalhar com artistas desconhecidos, né? Assim, novos e tal, novos, artistas novos, mas a gente está sem espaço agora. Isso aí foi bacana, assim, a gente está sem espaço. Eu falei, pô, tudo bem, mas você não quer ver. Ah, atrás aí a gente trabalha, eu estou com os quadros aqui, eu estava com o computador, eu estou com o computador, eu te mostro. Ah, tá bom, deixa eu dar uma olhada. Aí ele viu primeiro e falou, ah, legal, mas mostra o que você pintou aqui, né? Que eu tinha pintado já três quadros lá em Barcelona, né? De quem? Que, na verdade, a gente nem falou sobre o que o Alex, né, efetivamente atua no momento, né? Que são os retratos, né? É, eu gosto de fazer retratos. Estilizados, né? Eu já fiz abstrato, fiz tudo, sempre pintei um pouco de tudo. Aí, de um tempo para cá, comecei a fazer retrato de músicos, que eu gosto, como sou músico. E tem a ver com a atuária também. E aí, comecei a fazer assim e... E aí você apresentou para ele com as retratos, você lembra? Então, aí eu fiz, mostrei os que eu tinha feito em Londres, né? Eu falei assim, ó, isso aqui eu expus em Londres e tal. Ele falou assim, ó, me mostra o que você pintou aqui, para trazer aqui, né? Claro. Aí eu tinha pintado os espanhóis, né? Eu pintei o Paco de Lucia, que é músico, o Pablo Picasso e o Salvador Dalí. O Salvador Dalí. Aí ele bateu o olho no Picasso e falou assim, é legal. Mas ele falou assim, deixa eu ver outro. Paco de Lucia, você traz esse aí. Quando ele viu o Paco de Lucia, ele falou assim, ó, tem um espaço aqui. Porque ele tinha visto que não tinha espaço, né? Ah, tem um espaço naquela parede lá, pode ser. Aí ele falou assim, quando ele viu o Salvador Dalí, eu quero esse, ele falou. Traz amanhã a gente escolhe. Traz ou esse ou esse, traz e a gente escolhe um dos dois, né? Aí no dia seguinte eu fui lá, levei os três, mas ele não estava. Aliás, mesmo dia eu levei, ele não estava. Aí no dia seguinte eu passei lá, falei com ele, ele ficou me olhando assim, estavam os quadros ali no chão e para ele escolher um, né? Ele falou assim, você não quer deixar os três? Eu falei, lógico, né? Mas você falou que não tinha espaço. Não, a gente trabalha com restaurantes na cidade, com bares, com lugares legais e tal. E ele falando assim em espanhol, né? E eu falando em português, a gente se sente assim. Entendendo, é mais fácil até. E aí deixei os três lá. Um vendeu na primeira semana. Qual deles? O Salvador Dali. Aí ele pediu outro Salvador. Você faz outro Salvador Dali? Eu falei, faço. Mas uma semana vendeu também. Caramba. É, foi bem legal. Bem legal. Mas aí não sai igual, né, Alex? Não sai igual. Não, não, é outro. É outra coisa. É outra. É outra foto. Mas isso que eu ia te falar, a foto que você se baseou para fazer a pintura foi outra também? É, duas fotos diferentes. Foi outra também. É, foi outra. É, senão fica parecendo uma réplica mesmo, né? Como é que você entrou nessa linha que você falou? Já fez abstrato, já fez outros tipos de arte. Como é que você se encontrou? Então, assim, retrato eu sempre gostei de fazer, né? Desenhar lápis ou desenhar... Desde criança, Alex. É, é, é. E vai melhorando, né? Acho que toda gente melhora. A cada quadro que eu termino, eu acho que aprendo. Mas, bom, desde a arquitetura, já experimentei de tudo, assim, né? Aprendi a desenhar com nanquim, com carvão, lápis e tal. E de uns anos para cá, acho que um pouco mais de dez anos, comecei a pintar mais com acrílica mesmo. Com acrílica, né? E o que acontece? As tintas hoje, tem muita tinta fosforescente, fluorescente, né? E eu sempre achei bacana. E aí, a pessoa, eu vi experimentar de um tempo para cá e sempre gostei de coisa colorida. E aí fui exagerando cada vez mais. Foi meio sem querer, não foi uma coisa proposital. O Alex menciona sempre, né? Que tem boa referência dele no impressionismo, né? Que, de fato, fazia essa conjugação da incidência da luz sobre paisagens ou sobre personagens, né? Monet e tantos outros. Monet, acho que foi um dos mais conhecidos. É, é. Claude Monet. E, na época deles, não tinha essa variedade de tinta fluorescente que você está mencionando. Exatamente, exatamente. Eu acho que os impressionistas hoje iam empirar. É verdade, é. Porque o que é interessante é que, assim, hoje a gente vê o impressionismo como uma coisa clássica e até careta, alguém vai achar. Mas, quando eles começaram a fazer aquelas coisas, meio fugindo da realidade, assim... Era de vanguarda, né? É, porque antigamente, antes deles, o pintor tentava esconder a pincelada, né? Sim. Você não via a pincelada. E apareceu uma fotografia mesmo, né? Apareceu uma fotografia. Com os impressionistas, eles até começaram a usar outro tipo de pincel, mais tosco, digamos assim. Ficar aquela coisa... E você via a pincelada e tal. E é isso que eu... Mais rude, né? Exatamente. Então, eles foram mal vistos, né? Aquele acúmulo de tinta e tal, né? Eles não se preocupavam com isso, né? Então, parecia até, sei lá, mal acabado, não sei. E receberam duras críticas, né? Exatamente. Tem alguns críticos que eu... Então, a coisa da arte eu acho bem interessante. Tem alguns críticos que falam assim, e eu meio que concordo. A partir do século XX, no começo, passando o impressionismo, eu acho que o impressionismo foi o último movimento, assim, que tinha uma qualidade, uma excelência, assim, a técnica muito absurda. Muito diferente. Depois disso, você... A arte passa... Vale tudo. E não só vale tudo, como o feio foi incorporado na arte. E aí, esse vale tudo, por um lado, é interessante, porque você não se prende a nada. Mas, por outro lado, como vale tudo... E hoje... Precisa avaliar. É, qualquer coisa é arte. Você vê o mercado de arte, o que é bom, o que é ruim, o que é bom. Hoje, a arte, ela está muito relacionada mais ao discurso do que propriamente a arte. Então, se você ver... Sei lá, você vai procurar galeria em São Paulo, você vai ver... São instalações. Aí tem lá um saco de laranja pendurado no teto, entendeu? Aí, isso aqui... Ah, aí o cara faz um discurso para explicar o que é aquele saco de laranja pendurado. Foi a manifestação que... Entendeu? E aí o discurso vale mais do que propriamente a arte, entendeu? E, assim, eu não tenho nenhum discurso mágico, você está entendendo? E eu não tenho uma... Eu não estou tentando reivindicar nenhum movimento, nem nada. Então, acho que até as vanguardas, entendeu? Eu acho que até hoje em dia, se alguém falar que... Ah, meu movimento está de vanguarda, é vazio, né? Difícil, né? Porque não tem mais movimento. O que você acha dessa alternativa de a gente observar arte, quadros, esculturas, pinturas em restaurantes, em mostras de decoração, você tem informação da arquitetura, elas saírem um pouco dessa coisa da galeria de arte, do ateliê só? Não, acho ótimo. Leva mais ao encontro do público, né, Alex? Então, o pessoal em São Paulo, que o pessoal... Art Battle, que é o nome da empresa, é um movimento que eles trouxeram do... Que nasceu no Canadá e tem várias cidades no mundo hoje. E, assim, capitais principalmente. E qual que é... É interessante isso, porque eles fazem... Então, a batalha de artistas, né? São 16 artistas numa noite, como se fosse uma balada. Tem bar, tem bebida, comida e tal, DJ, música. E aí, são dois rounds de 20 minutos. Aí, os artistas estão pintando e o pessoal andando em volta, olhando, e 20 minutos acabam. Aí, o público vota. Os dois mais votados passam para a final. Aí, depois, tem outro round, saem mais dois. Aí, no final, tem um round com quatro artistas, mesma coisa, 20 minutos e tal. E aí, o povo escolheu, o primeiro ganhou um prêmio lá e tal. E os quadros ficam à venda. Todos os quadros ficam à venda. Eu participei de três vezes já. E... Três vezes ou quatro, sei lá. Uma delas, os dois quadros que eu pintei na noite foram vendidos, bem legal. E esse pessoal do Art Battle, bem interessante, eles também fazem exposições. E eles fogem de galerias. Não é que fogem de galeria, mas eles procuram fazer exposições em lugares não... Caracter... Não é feito para isso, né? Não tão clichês, né? É, é. Então, fazem em shopping, hotel, em... sei lá. Você já fez autorretrato? Não. Bangor que fazia. É. Bangor que fazia. É. Também é uma correntinha. Eu não sou de propor uma correntinha, mas... Autorretrato nunca passou pela cabeça, você era? Não, não fiz, não. O artista tem um pouco essa coisa da introspecção mesmo, né? Você coloca a apreciação de alguém, de uma pessoa próxima, quando está no processo? Então, eu acho assim, vou falar uma coisa que é interessante. Tem uma coisa, tem muito artista que é arrogante, não é todo mundo, mas tem. Mas você vê que coisa interessante, tem um tratado de arquitetura da Renascença do Albert, que era o melhor arquiteto na época, e ele fala que um dos processos para você fazer uma boa arquitetura é, no final do projeto, assim, durante o projeto, na verdade, perguntar para quem vai usar aquilo, se aquilo está bom, se as pessoas gostam. Então, o cara que era um gênio da arquitetura tem essa humildade. Então, arquiteto, então, acho que é pior que artista plástico. Mas hoje é uma condição princípua do arquiteto observar se a pessoa que utilizar... Não, tem arquiteto que não. Tem artista que acha que não tem que consultar. Eu sou o contrário, eu tenho uns amigos que eu estou pintando aí o fotográfico, mando pela internet, né, WhatsApp, olha, vê o que você acha aí e tal. Às vezes, estou fazendo, retratando alguém, eu tenho que ficar, eu quero que a pessoa seja reconhecida, né, mas esse exercício é bacana, eu gosto de saber o que as pessoas pensam. Você faz sempre a partir de foto ou alguma vez você pinta a partir de observação mesmo? Atualmente, a maioria está sendo de foto. Vamos ver como é que ficou a minha, o Alex, fez uma foto minha aqui. Vamos pegar a produção, por favor? Vamos mostrar? Você colocou, pediu a opinião de alguém nessa daí? Ô, Alex. Essa... Não, essa você fez. É, da minha namorada só, assim. Quanto tempo você já vai fazer? A minha produção mandou uma foto, né? Olha que legal ficou, adorei. Eu faço vários dias. Estou com mais cabelo na tela do que eu tenho de fato. Eu fiz uma... comecei a fazer uns esboços digitais, né, com uma mesa digitalizadora e... para experimentar cores e tal, mas não serviu para nada, não usei nada aqui. Olha, comecei... Isso acontece com frequência? Você fazer algumas experiências e aí ir buscando caminhos, né? Sim, sim. Ah, tem quadro que eu não termino nunca e apago. Ou alguns, já aconteceu também, quadro que ficou lá que eu acho que está feio. Aí passa um tempo, assim, eu falo, deixa eu ver se eu consigo de novo tentar. E aí acerto. Por isso que fazer no mesmo dia, para mim é difícil, porque eu estou colocando lá, a vista vai viciando. Então, sei lá, avante, tacando amarelo, amarelo, amarelo. Aí no dia seguinte eu acordo, eu falo, nossa, só tem amarelo. Pedro, você está com uma anemia. Mas sabe que isso aí também, com áudio, é a mesma coisa. Então, você vai mixar uma música, que você é baixo, guitarra, bateria. Então, sei lá, você fica lá timbrando o baixo ou a guitarra. E você fica lá prestando atenção na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra. Aí você fica lá, passou duas, três horas mixando, tu já nem tem referência daquilo que é bom. Tu vai ouvir o dia seguinte, só tem guitarra também. Porque você precisa descansar o ouvido e no dia seguinte terminar. E a mesma coisa, eu preciso descansar a vista. E é costume seu também, eu quero colocar no ar, o Alex gravou todo o processo de criação dele, desse nosso quadro aqui. É uma prática tua também fazer esse registro? É, às vezes eu faço. Então, por exemplo, essa tela tem várias maneiras. Às vezes, como foi no caso desse quadro, eu coloco aleatoriamente, espalho tinta na tela. Porque eu quero sempre deixar um pouco, alguns elementos aleatórios. Eu gosto disso. E aí, a partir dessas cores que ficaram lá, eu vou escolhendo as cores. Então, assim, eu comecei a pintar esse quadro, já tinha aquela base pronta aqui, uma base genérica que poderia colocar qualquer coisa em cima. E já está bem colorido o fundo, aí eu comecei a pintar. Que legal, adorei o quadro. Obrigado, Alex, pela tua presença. Obrigado, por convite. Quero colocar o contato do Alex, para quem quiser obter mais informações. Acho que vai ser melhor o trabalho dele, né? O Alex, que é um filho aqui da nossa cidade, músico, arquiteto, e que se encontrou aí na arte. Parabéns, Alex, pelo teu trabalho. Obrigado pela presença. E as portas estão abertas para você voltar sempre. Ah, legal, valeu. Tá bom? E o nosso programa vai fazer um intervalo, um intervalo bem rapidinho, são só dois minutinhos, e nós voltamos. Não sai daí.